O que fazer em 3 dias e meio em halteres do chão no Pará? Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, o que fazer em halteres do chão em 3 dias e meio. Eu coloquei 3 dias e meio porque a gente chega meio que ali na metade do primeiro dia e aí tem o que comer, tem onde se hospedar, que é uma casa incrível da árvore, vocês vão ver imagens depois, e todos os atrativos possíveis, tem dica de agência, tem um monte de dica pra vocês, então já deixa o like aqui, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e bora pro vídeo. Cara, nem acredito que eu tô no Pará, sempre quis vir pra cá, vamos ver qual que é essa de halteres do chão aí, aqui em Santarém, vamos ver, vou mostrar pra vocês. Pro nosso almoço da chegada a gente veio aqui ó, no Belo Altair Hotel, e foi uma recomendação da nossa host ali, da Casa da Árvore. E pedimos cocella de tambaqui com abacaxi, repolho, vinagrete, arroz, olha só, todo mundo pediu a mesma coisa, porque tava todo mundo com vontade de comer tambaqui, não é mesmo? Então é isso que teremos, tá com uma cara muito boa e o cheiro melhor ainda. Acabei esquecendo de mostrar, mas tomei um suco de taperebá, que é como eles chamam o cajá aqui no norte, eu amo esse suco. Viemos pro centrinho agora pra pegar um mercado, comprar uma água e nos deparamos com esse por do sol, gente. Olha isso, coisa linda. Gente, ali ó, normalmente tem uma faixa de areia, vem até aqui mais ou menos, só que choveu muito nos últimos dias e aí tá como se fosse na cheia, só que nessa época normalmente é seca. Chegamos numa das famosas praias de rio, de Altair do Chão, olha só, essa é a vibe do pôr do sol por aqui, tamo indo em busca dele ali ó. E essa daqui é a praia do Cajueiro, primeira prainha que a gente foi só pra ter um gostinho do que é Altair do Chão, nesse primeiro dia que a gente chegou de viagem exato. E é isso, amanhã tem mais. A gente parou aqui numa barraquinha de sorvete, eu pedi castanha do Pará e a ganha pediu carimbó, que é? Que é composto com geléia de cubaçoo e castanha do Pará. Que delícia! Gente, só mistelos. Nossa, tá muito bom esse, e eles pediram de açaí e tapioca. Não, mestiço. Mestiço, chama? É, chama mestiço. Nossa, é muito bom. Gostei, gostei. Gente, regionalismos que eu amo. Viemos aqui no mercado, ó, esse refrigerante tuchawa chamou minha atenção. Guaraná, ó, do festival de Parantins, que tem o boi caprichoso e garantido. Sempre quis vir nesse festival, deve ser muito legal. Esse Guaraná Baré eu já tomei. Tomei lá no Jalapão, Tocantins. Quero provar um desse, vou ter que levar. A Lívia experimentou, achou com um pouco de gosto de tutti-frutti. É muito doce. Bom? Mas não achei tão doce quanto Jesus, por exemplo. Não, Jesus, disparado mais antes. Eu gostei. E depois de conhecer um pouco mais do Centrinho de Altair, estamos de volta na nossa hospedagem. Deliciosa, olha o charminho, com as luzes acesas. Fica uma delícia aqui. O pessoal compra umas coisas no mercado pra fazer daqui a pouco, um macarrãozinho. E é isso, a cozinha é toda à vontade pra você usar. Se você quiser se hospedar aqui também, na Casa da Árvore, eu vou deixar o link do Instagram deles na descrição. Momento macarrão aqui, o pessoal fez, eu vou só comer. Que é isso. Antes de dormir, encher um pouquinho a barriga. Olha só, montadinho pra gente. Bem cedo, porque hoje a gente tem passeio. Muito cedo. Então, bora com a ideia. Começamos o dia hoje com um ventinho aqui em Altair, direto no Porto, que a gente vai fazer um passeio de barco. E o dia começa indo pro canal de Geri. Falam bastante desse lugar, a gente quer ver como que é. As voadeiras me lembram também o Maranhão, que a gente faz isso pra vocês. Os lençóis maranhenses. Ai, cacete, mas... Tá tranquilo, meu Deus. Ia falar, não atrasem meia hora, porque vai ter onda. Ouçam. Meu Deus, velho, sério. Estamos adentrando no canal do Jari agora, depois de uns 50 minutos, uma hora de barriguinha. Realmente ter saído mais tarde fez como que a gente estivesse passando um perrenguinho, como vocês viram aí no vídeo. Mas, agora tá tudo mais tranquilo. Chegamos aqui na nossa primeira parada no canal do Jari. É onde tem a trilha das preguiças. Tô muito feliz que a gente vai ver preguiças. Espera, né? Que a gente veja. E aqui a gente dá o nome pro passeio, e a Rosângela é a dona daqui que faz o passeio. A gente pega o barquinho e vai. E aí? Atrás da preguiça. A gente achamos uma preguiça. Mas tá difícil de ver, porque solta bem a pina. Tentando pra dar o zoom pra vocês verem. Olha isso, gente. Preguiça. Ele tava na água e o moço salvou. Tava chorando na água. O detalhe pra essa casa aqui é inteira suspensa. E tem banheiros super bons assim. A casa balança até. Mas banheiro é super bom. O legal da pia que você abre aqui e cai lá embaixo. Olha a castanha sapucaia que a gente viu lá, a árvore. Olha ele quebrando a castanha aqui. É boa essa castanha aí? Pode provar. É bem carnuda. É de boa. Gostei mais que a castanha do Pará, sabia? É, ela tem. Ó, tem o biscoitinho também, gente, da castanha. Quer provar a castanha? Eu provei a castanha, muito boa. Opa! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Daí eu quebrei ela no meio. Tudo que sai inteira, né? Comprei meio quilo. E vem assim. Bom, pra não fazer o desfeito, eu e a Gaia dividimos o meio quilo que a gente ia comprar. Meio quilo cada um. A gente dividiu. Cada um vai levar 250 gramas. Mas 20 reais, gente. Meio quilo, tá de boa. Chegou a castanha. Olha só, gente, passeio e a gente vai agora, ó. De Vitória Regia. E a gente prova a Vitória Regia naquela casinha ali, ó. Olha quantos tem. Coisa linda. Olha só, chegando aqui. Nossa, a gente fez tanta foto ali, mas tanta foto aqui nas Vitória Regia. Vocês viram aí os vídeos, né? O lugar é incrível. É muito legal. Como que funciona aqui pra provar a Vitória Regia? Degustação mesmo? Degustação. É gostosa? Ah, tem os pratos bons, tem os ruins e tem os que dá pra comer. Ah, é? É. Então tá, vê uns bons pra gente. É, vou trazer assim os que eu acho que estão melhores. Então tá bom, combinado. Tem umas geleias diferentonas pra provar. Pimenta da Amazônia, cupuaçu, jambu, tucupi, aracá. Nossa, de açaí, tá lindo, hein? Olha a cor. Tem a geleia de Vitória Regia também. Essa ali dá uma degustação. Então, vamos provar aqui ó, de açaí e de flor de jambu. Essa aí é super curiosa. Diferente. A boca dela vai dormir daqui a pouco. Dá, mas dorme tudo na boca. Já dormeceu? Já dormeceu? De levinho, assim. É flor, né? Eu provei a de flor de jambu, agora a minha tá adormecendo. Muito louca. Então, gente, esse é o ouriço da Vitória Regia, olha só. Daqui sai a flor, que eles fazem a geleia e também a semente, que eles fazem pipoca. Legal, né? Eles têm até um estudo sobre a Vitória Regia, ó. E a tabela nutricional da conserva de Vitória Regia e da geleia também. Interessante. A Vitória Regia é transformada em alimento. Eu sou Dulce Oliveira e a mulher que transformou a Vitória Regia. Então, aqui nós temos um prato vegano. Esse é um tempurá, é feito com o caule e o molho é o molho de dendê. Do caule também nós temos uma massa de pizza e dois picles. E se vocês quiserem experimentar ela em natura, estará aí. Temos as fibras em um chips. As folhas também em um mini quiche. O vinagrete é sem cebola. E aqui temos a parte doce. Temos rabanada, geleia com as pétalas das flores. E o brownie é sem chocolate e é feito com a farinha da semente da Vitória Regia. Que isso! Que legal! Provando aqui o tempurá de Vitória Regia. Vamos ver se é bom. Espera aí. Chutando no dendê. Bem crocante. Bom, muito bom. Provando aqui esse que é com a folha. Será que é mais gostoso? É, o fritinho é mais gostoso, né? Mas é interessante. Vou provar agora em natura. Vamos ver se é bom. O fritinho é muito estranho. Mas não tem gosto. Mas é um talo de planta sem muito gosto. Bastante água Gaia vai provar rabanada Rabanada Não tem erro, né? Se jogar um açuquinho e uma canela É claro que não, meu bem Olha só a rabanadinha É saudável Rabanada está espetacular Estou comendo aqui o brownie de Com kumaru Nossa, delicioso, eu amo esse brownie Ela já foi convidada até para Dubai Para onde mais? Ana Maria Braga já passou Já passou? No Fantástico também passou E olha que comendo o seu brownie Com kumaru Que está delicioso Em mais 140 países Chique demais Chique é a Vitória Regia que vai Olha só, gente As portinhas ali na Vitória Regia Elas aguentam até 20kg Mas você não pode pisar Tipo, por um lugar só Tem que distribuir Mas é uma fratinha Gente, sério Pensa num passeio que vale a pena Aqui na Terra do Chão Juro, você vem de barquinho Chega já é um espetáculo As Vitórias Regias E a Dona Dulce que planta Então é a criação dela E aí você prova as comidinhas Que meu Deus Com ela contando a história Então, sério Que passeio Que experiência Pro lado de cá É o Lago Preto E na baixa Fica bem diferente Então tem uma área De areia bem maior Uma faixa de areia bem maior Mas aqui pra esse lado Temos uma faixinha maior Só que dá pro rio Direto O Lago é Pro lado de trás E a água aqui no Pará Gente, sério Essa água do rio É tão gostosa Fresca Nada gelada E assim Impossível nesse calor Ficar com essa água Só nos pés Então Tirar a roupa E dar um mergulho Agora mesmo E agora vamos pro nosso almocinho Em Ponta das Pedras Olha só como que é aqui Tem muitos restaurantes Tem mais de 10 A gente vai escolher um deles Pra comer agora Aqui na Ponta das Pedras A gente ia almoçar num restaurante Que é um pouco mais isolado ali Que o nosso guia falou Que é mais caro Porém um pouco melhor Só que a gente foi lá E tava sem energia Então a moça até vai fechar Vamos escolher um restaurante Por aqui Desses mesmo Essa porção de macaxeira R$25 Em algumas macaxeiritas Mas assim A gente espera que o prato Principal seja grande A gente comeu a entradinha ali Mas pra comer o prato principal Aparentemente tem que ir ali No galpãozão principal Senão eles cobram uma taxa Achei interessante Que cada barraquinha Tem uma cor Tá vendo? Lilás, azul A nossa é uma barraca amarela Aqui é o falzi Que a gente vai comer Chegou o nosso peixe A gente pediu metade com milho verde E metade com camarão Que delícia Aí o peixe é o filhote Esqueci de falar Agora chegou o feijão e vinagrete E a gente tá gostando muito Do nosso de milho verde Então fica a dica aí A gente tem uma coisa importante Aqui no Pará Traga um dinheiro Pra pagar as contas Aqui eles não estão aceitando fix Hoje por exemplo Porque tá sem internet Enfim Estamos tendo que pagar Num dinheiro R$250 Que não é pouquinho Então de pouco em pouco É Enfim Trogam bastante dinheiro Aqui vai usar E a gente tá saindo aqui agora Pra ver o vapor do sol Na ponta do Cururu Que dá uns 15 minutinhos de barco E vai ver o pó do sol de lá Que lá Que é bem lindo Aê, tá quase no final, hein? Tá quase no final do dia. Indo pra ponta do Cururu! Um pôr do sol mais lindo que o outro aqui em Altair, sério. Muito, muito lindo. Eu tava subindo o drone pra pegar umas imagens boas aéreas pra vocês. No fim, quando eu vi, tinha acabado o pôr do sol. Mas acho que esse bebê fez um bom trabalho. Vivemos, gente, na Quinta do Carimbó, que nada mais é que um rio tinha uma amazônica. E surgiu aqui no Pará. E é uma dança também, ó. Toda quinta tem aqui em Altair do São o Carimbó. Eu tô falando do Tapajós e do Arapiú junto. É muita praia. Embelezando comunidade. Olha o banho de cheiro que eles chamam. Pra virar bota, hein? Esse é o Marambiré, a dança, ó. É, a gente aqui não falta a barraquinha de bebida aqui, ó. Com caipirinha de jambu. Aquela que amortece na boca. Então, manda bala. É ofegante aqui porque a gente dançou muito. A gente realmente dançou até o final. Agora a gente tá suado procurando um lugar pra comer. E, bom, pra jantar a gente escolheu um lugar novo aqui. Porque, na verdade, é um barzinho, né? Então tem alguns petiscos. A gente vai pedir um mocktail já. Que é um brinque sem álcool. E a gente pediu algumas porções. Mas olha que legal o lugar. Super gostoso. Espero que dê certo aqui. Olha o mocktail de gengibre aqui, ó. Cara, boa esse pastel, gente? Pastel de pirarucu, tá? Temos pastel de pirarucu, macaxeira frita e dadinho de tapioca, ó. Pra matar a fome meia-noite e meia. Como vocês perguntaram sobre o banheiro, a gente já tá com as nossas tralhas aqui. Mas esse é o banheiro, ó. Tem até uma vista aqui. Selva. O banheiro é bem gostoso. É elétrico. E super bom, achei. Esse é o de cima, tem lá embaixo também. Aqui fica um varalzinho. Vem durar as toalhas. Bom, começando o dia hoje, como vocês viram já. Café da manhã, macaquinhas, casa da árvore e de repente, Belterra. A gente veio aqui pra um passeio nessa cidade, que é bem pertinho de onde a gente tá ali em Altair. E aqui tem alguns atrativos também que a gente vai conhecer hoje. E aqui a gente tá no centro de memória de Belterra aprendendo um pouco mais sobre os seringueiros e toda a história e cultura por trás desse município e dessa região que já teve muita extração de látex. Aí, gente, tivemos uma aula ali sobre o ciclo da borracha. Quem quiser contratar o serviço de guia do Antônio, que foi quem explicou tudo pra gente, aqui na região de Belterra, 25 reais que custa, ele fala sobre e leva pra outros lugares aqui também. Vou deixar na descrição o número deles, se vocês quiserem. Gente, essa é a casa que foi construída para o Henry Ford, porque ele, enfim, fez um investimento nas terras aqui, fez a exploração das seringueiras e tudo mais, só que ele nunca veio pra cá. Então, ele tava contando pra gente que essa casa ainda vai virar um restaurante, que é a Casa do Saulo, que é bem famoso aqui no Pará, e vai virar um cinto galsonônico, inclusive, a antiga casa de Henry Ford. E ele nunca veio. E andando um pouco pelas casinhas ali, a gente veio pra uma ruazinha e veio parar no Mirante pra toda a serra. Olha só a vista desse lugar. Aí, gente, aqui no Mirante dá pra tirar várias fotos, tipo, esse lugar aqui, essa cadeirinha com essa vista surreal. Aqui a gente tá entrando na Floresta Nacional do Tapajós, que tem algumas comunidades, inclusive, a primeira é de São Domingos, depois tem a de Maguari e a Jamaracó, que é onde a gente vai agora. Aqui tem uma unidade do ICMBio, que é quem cuida dessas comunidades por aqui. Aqui, pra vocês terem ideia do tamanho da Floresta Nacional do Tapajós, 527 mil hectares, e a gente tá bem aqui, ó, nessa pontinha. A gente vem até aqui. E, ó, Rio Tapajós, esse daqui é um dos mais importantes da região, um dos maiores também. Ele é muito grande, ó, pra vocês terem ideia. Quase não dá pra ver a margem do outro lado, ó, tá vendo? É muito, muito enorme. E aqui tem várias trilhas que você pode ver, várias árvores diferentes. Tem a grande, gigante, Samaúma, Samaúma gigante, que é considerada chamada aqui por eles carinhosamente de vovozona. É gigante e muito antiga, tem mais de 100 anos. E aqui é o lugar que a gente vai almoçar. Olha que delícia. Redáriozinho, pra depois. Na beira do Rio Tapajós. Deixa eu apresentar pra vocês meus personagens dessa viagem. Meus personagens, não. Os personagens. Temos o Diego, que é fotógrafo, profissional. Tava aqui no Pará há um tempão. Temos a Lívia, criadora de conteúdo de viagens, lifestyle. Temos a Gaia, criadora de conteúdo de viagens, blogueira. A Lívia também é blogueira. E o Marcão, que é o nosso guia, incrível. Tá levando a gente pra cima e pra baixo. E é isso, a gente tá esperando a nossa comidinha, o nosso peixinho aqui. Qual que vai ser o peixe, você já sabe? Pirarucu. Pirarucu, eu amo pirarucu. Sim. Mas gente, na verdade, não é pirarucu, é tambaqui que a gente vai comer. Mas é muito bom também, então. E é 40 reais por pessoa pra comer aqui. A gente vai, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, que feijão bem diferente, com legumes. Reisinha, falta o tambaqui. Feixão chegou. Ele foi pescado aqui? Você riu? Não? Pessoa dividindo opiniões sobre coentro. A Gaia pediu a mais e ele não gosta. Tá sentindo cheiro e tá odiando. Pura sabor isso aqui, gente. Vocês preferem coentro ou não? Não sei no que, né? No feijão? No feijão, nas coisas. Vocês preferem? Comentem. Gente, aqui o restaurante chama Cozinha da Conce, de Conceição. E por que que vem aqui almoçar? Depois de fazer as trilhas do Parque Nacional, o pessoal vem, toma um banho ali no rio Tapajós e vem, aproveita pra almoçar aqui. Tem muitas trilhas aqui nesse parque e assim, em meio a floresta amazônica. Então são paisagens lindas, florestas incríveis. Hoje a gente tá sem tempo de fazer. A gente tá um pouco corrido no cronograma, na programação. Mas é possível fazer esses passeios por aqui. Pra vir pra cá, um dos jeitos é pegar um barco ali naquele porto que eu mostrei pra vocês ontem, lá em Altair do Chão. Eles fazem esse passeio de barco até aqui. Enfim, você pode tanto fazer as trilhas quanto vir só pra almoçar. E é isso. Viemos conhecer um artesanato aqui. E é tudo de borracha das seringueiras. Muito diferente de tudo que eu já vi. Muito legal mesmo. Tem de tudo aqui, feito de borracha. Escolares, olha esses porta-copos também. Tudo com a borracha das seringueiras. Látex das seringueiras. Vou levar um desse daqui, que eu achei muito bonito o trabalho. E vou levar um para o seguidor também, que acertou pra onde eu vinha. Sempre leva uma lembrancinha quando vocês acertam. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, é Cesar por aí. Dá uma olhada por lá e me acompanha pra ver essas viagens ao vivo. Olha gente, uma das principais trilhas aqui, do Floresta Nacional, é a trilha do Piquiá. Que é uma trilha que a gente ia fazer. Só que a gente está bem sem tempo mesmo. A gente vai... Preferiu pegar o pôr do sol lá na Praia do Pindoval. Se bem que eu não sei se vai ter com essas nuvens, mas vamos ver. Enfim, é uma trilha pra ver a Suma Uma, que é a árvore gigante aqui da Amazônia. E a trilha é toda pela Floresta Amazônica. Então é bem interessante mesmo fazer. E aí um jeito de fazer essa trilha é justamente vir pela manhã. Que é a melhor maneira. Vir pela manhã, fazer a trilha, demora umas quatro horas. E aí ir de volta, né? E aí almoçar ali, aproveitar o riozinho. Sucesso! Nossa próxima parada. A gente aproveitou que estava pertinho. Praia do Aramanai. A Aramanai ainda é em Belterra. Então aproveitando que a gente veio pra região dessa cidade. A prainha de rio. Quantidade de pássaro, meu Deus. Ó gente, aqui ainda está no período de cheias. Então eles ainda não estão alugando os quiosques nessas casinhas. Mas eles normalmente alugam pra pernoitar. Então no momento eles alugam pro dia. 50 reais a menorzinha aí. 80 a maior. E aí quando está na seca. Que fica sem água embaixo. Eles alugam pra pernoitar. Você pode trazer sua rede, enfim. A gente está aqui diante do pão do sol de Aramanai. Essa praia, gente. Tá surreal. O pão do sol. Sério. Dá um zoom ali. Câmera boa. Câmera boa. Câmera boa. Hora do jantar. Viemos aqui na ATY, comedoria e bar. É um casinho bem legal. Fica bem na vinda principal. Câmera boa. Está super tranquila a cidade esses dias que a gente veio. Mas hoje tínhamos cá ao vivo. Então, viemos pra cá Olha gente, eu pedi aqui umas entradinhas Porque eu gostei da cara Ih, derrubei Gostei da cara dela quando eu li Então, a gelimão assado com especiarias E essa canoa de pirarucu defumada Olha isso Isso vai ser minha refeição Temos aqui pescada branca Na folha de bananeira Temos o filhote narubé E a encosta de castanha do Pará E temos o coisa no tucupi Que é pirarucu Pirarucu na redução de tucupi E essas folhinhas aqui São jambu Com essa, ele tá aqui Com trouxe de castanha E o arubé é um Nossa, bem bom Acabei não mostrando as bebidas Mas pedimos esses refrigerantes aqui da casa Eu pedi justamente esse da casa Tá muito gostoso De gengibre Teve suco de tapereba também Teve um outro aqui Santa Paixão A gente pediu um pudim de kumaru Aqui que é a baunilha da Amazônia Pra quem não conhece kumaru Que é muito, muito bom mesmo E ele vem com nugatinho de castanha do Pará E tapioca Tá com uma cara muito boa Aproveitando pra falar pra vocês Que a gente tá fazendo as coisas a pé Aqui em Alto Ardoxão É super tranquilo Rapidinho, 15 minutos A gente tá na nossa hospedagem É só essa rua E literalmente aquela outra Acabou Olha lá O centrinho O som dos bugios na mata amazônica Olha isso E assim a gente encerra a nossa estadia Nessa casa maravilhosa Sério Essa casa é um sonho Nossa Melhorou a nossa experiência aqui em Alto Ardoxão Mil por cento Essa casa é incrível Quero muito me hospedar na próxima vez que eu vier E na outra E na outra E vou deixar pra vocês o link na descrição Se quiserem se hospedar aqui também Mais um dia aqui em Alto Ardoxão Hoje a gente vai fazer o passeio da Floresta Encantada Logo de manhã E depois vai conhecer mais algumas praias de Altair Que são um pouco mais famosas por aqui E se você tá gostando desse vídeo Deixa aqui seu like Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos E já me acompanha lá no Instagram Porque essa viagem tá acontecendo todo em tempo real Fui lá Então pra não perder as próximas Já segue lá É parada no restaurante Carol Nasal E daqui saem Essas canoinhas Que vão em meio à Floresta Encantada Começou o nosso passeio E olha só a paz dessa floresta Tá bonito? A gente, nosso guia tava falando que uma época bem interessante de vir É junho porque a água tá mais cheia e os frutos ainda estão nas árvores Então tem mais animais Tem mais macaquinhos Tem mais cobra Tem mais pássaros Então de todos os tipos Mas esse passeio dá pra fazer ao longo do ano todo Até setembro O passeio de canoa Porque a água ainda tá Ainda existe aqui como um riozinho mesmo E depois é a pé que faz Porque tá tão seco que o pessoal vai andando E a água tá até mais cristalina Porque não tem tanta decomposição aí Das folhas que caíram ao longo desses meses aí Tá gente, o Bruno tava contando pra gente Que não tem nome de rio, né? Isso que eles chamam de? É Igapó Que seria a floresta inundada durante seis a sete meses O Igarapé continua lá, né? Que seria um conjunto de nascentes que nascem no meio da floresta Mas você não consegue ver Devido a ele tá transbordado pela enchente Gente, esse passeio aqui custa 50 reais por meia hora E 100 reais por uma hora Só que é pelo barquinho até quatro pessoas, né? Pela canoa, quatro pessoas Então divide esse valor E assim, a gente já tava Já tinha passado A gente perguntou quanto tempo ainda tem, Bruno, daí É, vocês já estão no passeio de uma hora Porque você não vê mesmo o tempo passar É muito, muito gostoso Vale a pena Olha, a gente já saiu daqui a Ilha do Amor E na seca Fica bem mais Mais altas, né? Um pouco de areia Olha o sorveteiro lá, gente Como é que tá? É da água Enfim Aí tem vários restaurantes também O pessoal vem, anda de caiaque Gente, que lugar é esse? Sério A gente tentando fazer uns takes de drone aqui Só que tá muito a nuvem Então quando sai só A gente corre pra fazer 30 segundos de take Mas nossa, deve tá saindo muita coisa boa A Gaia tá lá filmando E aí, rolou alguma? Ficou incrível? Bora fazer as suas agora então Ah, tudo vira praia aqui em setembro Lá naquela ponta aqui A gente vê tudo praia Onde você vê essa água Vê tudo praia Você vê tudo praia Tá mais chão no rio Então é mais bonito em setembro Setembro, outubro, novembro e dezembro Aí começam as chuvas, né? Aí já vai enxergar São seis meses de alto Aí, gente, vocês viram aí, né? A melhor época Pelas recomendações aqui É a partir de setembro Que aí já tá um pouco menos cheio Mas eu já achei lindo assim Então, assim, imagina Depois de setembro Chegamos aqui então Na praia de Pindobal Uma das mais famosas da região Fica na cidade de Belterra, né? Do lado de Santarém O pessoal vem bastante aqui Pra ver o Porto do Sol E a gente veio agora pra almoçar Nossas entradinhas aqui, ó Macaxeira frita E isca de arraia É uma coisa muito diferenciada Que a gente vai provar agora É bom É um pouco Paralentinha, né? Depois você mastiga O sabor é bom O nosso almocinho aqui, ó Pirarucuna, manteiga Com legumes, arroz Feijão em caldo Vinagrete e farafinha Cheiro bom Esses são os valores O que a gente pediu Tá aqui, ó Os peixes Preços a combinar Tá, o preço foi 160 reais Pra quatro pessoas Pra vocês terem uma ideia A combinar Quer dizer que depende Da temporada, né? Vocês sabem E aí já de um litro de suco Quenze reais A gente pediu acerola E maracujá Aí, gente Esse é o ritmo Aqui na praia de Quindobal Você se sente de férias Tranquilo Bem gostoso mesmo Não é à toa Que o pessoal Vem ver pôr do sol aqui Que, ó O sol tá bem ali Daqui a pouco Já se põe bem na água Nossa, pôres do sol Aqui no Pará Ó Sério E ainda tem esses brinquedos Infláveis, gente Aqui, sério Demais Esse é o Arnaldo Que você tá preparando Pra gente aí De bom Com o molho Um abacaxizinho Assim da hora Bem geladinho Geladinho? Que isso, bicho Aí, gente Quem quiser Os serviços do Serenatur Falei pra vocês Que tem desconto, hein Seguidor Aproveitem Que, ó A gente tá aqui Vendo pôr do sol Com abacaxizinho Você vai fazer abacaxizinho Pra eles também? Porque senão Vão cobrar Tem frutinha Esse lugar Gente do céu O que é isso? Sério Só o drone Pra mostrar pra vocês O que tem de tão mágico Aqui Bem aqui atrás Tem um lago É muito incrível Só dá pra ver de cima Mesmo Fotos aqui Fotos ali Gaia com a GoPro Cadê essa GoPro? A gente não para A gente não para A gente aqui em Altair Tem um cruzamento Que tem um fervinho E é a minha última noite Então a gente veio aqui Pra comer Tem lugar que tem açaí Tem lugar que tem espetinho E eu pedi um pastel Aqui Esse pastel gourmet Da Chifoni Vamos ver se é gostoso Daí aqui você monta O seu pastel Pode escolher a massa Qualquer uma O recheio Você monta Do jeito que quiser também E aí Eu peguei de frango Catupiry e milho Tá com uma cara bem boa O pastel tá muito bom Bem recheado Saboroso Tá provado Nossa gente Na verdade Tá fenomenal Esse pastel Sério Tá muito bom Mesmo Valeu a pena César provando Verdadeiro açaí paraense Ó Açaí paraense Vamos ver Não? É um paladar Completamente diferente Né? Pega essa parte de cima Que tem açúcar Mistura com um pouquinho De açúcar Que a gente colocou Vai Ainda não Deite hoje É muito bom Não convenceu O açaí Não Tô chorando Não Tô chorando Em paulista Com esse açaí Aqui in natura A gente se despede De altar do chão Espero muito Que vocês tenham gostado Lívia, Diego e Gaia Fizeram muito Por essa viagem Comigo Então Obrigado Companheiras de viagem E é isso, gente Deixa o like aí Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Para ver os próximos Se inscreve no canal Deles também Os arrobas deles Vão estar tudo aqui Na descrição Também No Instagram E é isso A gente se vê por aí Até a próxima